Mas ressuscitou e aqui está para ouvir o Seu Glória, o Seu Aleluia E é Ele quem vai nos levar um dia ao Céu, Aleluia, Glória a Deus Glória a Deus Oh Aleluia Imagina comigo uma cena, alguém inocente morrendo ao meu favor Não fez nada de errado, a única coisa que Ele fez foi nos amar Nos amou tanto que entregou a sua vida Mas algo aconteceu ao terceiro dia e ressuscitou Subiu ao céu e ali está Está aqui conosco para ouvir o nosso coração, Aleluia, olha uma história assim É por alguma cruz eu vi um homem Entretendo a agonia e a sofrer Entre dois lados pregando Ele estava Contenando puramente a morrer E sabendo quais foram os seus gris Mas ninguém a responder que foi capaz Foi aí que um soldado do meu lado Me olhou e me disse emocionado O seu medo foi porque amou demais Foi bem e me humilhado Só porque amou demais Com os seus três passados Só porque amou demais Usou para o óleo espinho Só porque amou demais E acabaram com esse amor Nem a morte foi capaz Ressuscitou o óleo espinho E acabaram com esse amor Por mim, para o óleo espinho Sra. E o 세 dragou um pouco mais, sobre essa história E o soldado novamente me falou Que esse homem é pelo grandes maravilhos Deixe-me e até pão multiplicou O meu cérebro sul do mundo se aleijado Até quando ele fez ressuscitar Meu viado que sofria eternamente E passou uma palavra somente Nesse homem do meu cérebro Deu olhar Dois três mil filhados Só porque é bom demais Tomamos o meu passado Só porque é bom demais Usou coroa de abril Só porque é bom demais E dentro do meu sozinho Só porque é bom demais E acabar com esse amor Nem a morte foi pra trás Ressuscitou aos três e eu Porque ele amou demais E é por causa desse amor Que eu e você estamos aqui a ser Deus De abelúdia Olha o final da história Um soldado com os olhos assustada Disse, moço, me descobri, vou parar O que mesmo ele sendo inocente Esse homem eu ajudei crucificar Hoje vendo e ainda lembro essa história Há uma confusão por que chegar Que o homem que eu vi crucificado Que sofreu mesmo não sendo culpado Foi o mesmo que morreu em meu lugar Foi o carinho e humilhado Só porque é bom demais Com o amor de ser transpassado Só porque é bom demais Usou coroa de espírito Só porque é bom demais E dentro do meu sozinho Só porque é bom demais E acabar com esse amor Nem a morte foi pra trás Ressuscitou aos três dias Porque é minha mágica E acabar com essa palavra E exaltado e mentindo É o Senhor do meu sozinho A glória do meu sozinho Aleluia Aleluia Nós vamos loucar o Senhor Que fala de um amor É assim como o nosso Senhor Que nos amou A ponto de dar a sua vida É alguém inocente Deu a sua vida em amor ao Senhor Jesus E muitas vezes, pastor Deus requer de nós algo tão simples E nos sentimos incapazes Não, Senhor Tudo isso eu não dou conta Mas vamos ver Que alguém de apenas cinco anos Se eles não serão certo Deu aquilo de mais amoso Que tinha em amor ao Senhor Jesus Aleluia 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 Meus irmãos Enquanto eles vão adorar ao Senhor Nesta noite Você tem a oportunidade De semear no meio de Deus Vamos lá para ela Eu quero